Hoje é um dia triste, gurizada. Hoje é um dia triste. Hoje é um vídeo onde não vai ter edição, só vou falar aqui pra vocês algumas palavras sobre Marco Antônio Pereira, que veio a falecer hoje, o Marcão. Grande narrador, um dos maiores narradores da história do Rio Grande do Sul, gremista, que se despede da gente hoje aos 67 anos. O Marcão, que tinha passado por cirurgia por conta de um infarto que ele teve há poucos dias atrás, não tinha retornado ainda aos seus trabalhos. E nós estávamos esperançosos que ele fosse retornar, que o Marcão fosse trabalhar novamente, nos encontrar lá pelos arredores da arena, como sempre acontece. O Marcão, além de colega de jornalismo, de grêmio, ele era um amigo, cara. Ele era um amigo. As poucas pessoas que eu posso realmente chamar de amigo, que eu criei uma amizade lá dentro. Da Zola Mista, nos arredores da arena. O Marcão era aquele cara que eu passava por ele em qualquer ambiente, mas principalmente nos arredores da arena. E ele vinha até mim cumprimentar, ou se não podia, ele me olhava de longe e já cumprimentava por cima. Era um cara que sempre, sempre se mostrava um carisma gigantesco, sempre com muita vontade de viver. Inclusive ele foi já no Papo Copeiro, no podcast que eu tenho junto com o Camargo. E, cara, foi uma resenha sensacional, sensacional. Foi, pra mim, um dos melhores episódios que a gente já fez. Por quê? Porque tem episódios, gurizada, a gente tenta não fazer entrevista, né? A gente tenta. A gente tenta não fazer entrevista. A gente tenta deixar uma pauta, conversar com os convidados, fazer o convidado se sentir à vontade, o convidado desenrolar o papo, também perguntar coisas pra nós, ir longe no assunto. Mas nem sempre é fácil, nem sempre acontece. E nem sempre o convidado quer isso. Às vezes o convidado quer ser entrevistado, ou o convidado quer esperar o que a gente tem pra perguntar. E o Marcão é totalmente diferente, foi totalmente diferente quando a gente conheceu ele pessoalmente neste podcast do Papo Copeiro. A gente foi quase três horas de papo, e foi um papo copeiro. A gente conversou sobre tudo. E o Marcão teve uma resenha com a gente. Foi um papo de amigos. Parece que eu, o Camargo e o Marcão, a gente se conhecia, parece, há muito tempo. Muito. Tanto que tinha um projeto, que eu e o Camargo, a gente foi convidado pelo Marcão, acabou não acontecendo por alguns motivos, mas tinha um projeto que a gente ia fazer juntamente com o Marco Antônio Pereira. Porque ele queria, ele convidou, ele nos colocou como prioridade. Porque ele gostou muito, cara. Na época ele gostou muito da gente, da nossa vibe, da nossa resenha, da nossa conversa ali. E, cara, fechou todas. Fechou todas. No fim, esse projeto não aconteceu ali com a gente, a gente não fechou esse projeto, mas a nossa amizade, desde então, ficou marcada. Sempre quando a gente se encontrava, trocava muita ideia. Inclusive, quando a gente teve aí a nossa primeira live na cabine, lá da Arena do Grêmio, quem foi a pessoa que entrou na cabine e quis participar da live? Marco Antônio Pereira. Ele simplesmente entrou na cabine e começou a conversar com a gente, falar sobre ele, falar sobre a gente, falar sobre o Grêmio, do nada. E mal ele sabia que a gente queria muito bater um papo com ele novamente, só que ao vivo. Porque o primeiro episódio que a gente fez com o Marco Antônio Pereira não tinha sido ao vivo. E a gente queria fazer um episódio ao vivo com ele. Esse foi um pequeno, um pequeno momento que a gente teve ali com ele, nessa cabine, porque a gente disse que a gente queria fazer uma live especial com ele novamente no nosso estúdio. E ele topou na hora, a gente ia fazer tudo certo. E no fim, o Marcão teve esses problemas de saúde e veio a falecer hoje. Cara, deixa um vazio assim, gigante, 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 gigante. É uma perda de um tamanho imensurável. Pode ter gente nova que não tem a noção do tamanho do Marco Antônio Pereira. Marco Antônio Pereira foi um dos maiores narradores da história do futebol gaúcho. E está nos deixando hoje com 67 anos de idade e uma baita história. E tenho certeza que todas as pessoas que conheceram de verdade o Marcão devem ter muitas histórias para contar, ou pelo menos uma história para contar. Porque o Marcão é demais, ele sempre se entregou muito em tudo que ele fez, tudo que ele fazia. E dava para ver que o jeito dele era assim. Era uma pessoa que sempre estava dando tudo de si. para agradar. Era um cara simpático, gente boa. Então, com certeza, ele marcou a vida de cada pessoa que ele conheceu. Então, eu só quero deixar aqui uma mensagem para os familiares, amigos, colegas, aí que que tem um carinho pelo Marco Antônio Pereira. que, cara, Deus conforte aí o coração de vocês, porque não é fácil, não é fácil. Hoje, com certeza, fica um vazio. Não somente lá na zona mista, nos arredores da arena, mas fica um vazio aqui. No Rio Grande do Sul, no mundo. Marco Antônio Pereira fará muita falta. Valeu, pessoal! Próكم! Próximo dia! Próximo dia!